Oi pessoal, aqui é a Paola novamente, depois de tanto vocês me pedirem lá no Instagram, eu tô voltando aqui pra gravar uma nova estratégia pra vocês e essa estratégia do Fortuna e Tigre tá totalmente atualizada, vocês podem procurar aí no YouTube inteirinho que eu duvido que vocês vão achar alguma coisa parecida, viu? Então vamos lá, gente, vou deixar um vídeo, tá, da hora que saiu o bônus, tá, já pra vocês verem que tá funcionando mesmo, enquanto eu explico como que é essa nova estratégia, tá? Essa estratégia eu até cheguei a testar em duas, três plataformas aí diferentes, tá, gente? Mas eu fiquei num perde e ganha danado e no fim das contas eu mais perdi do que ganhei, então eu já vou deixar fixado pra vocês, tá, aqui nos próprios comentarinhos, assim, pra vocês não perderem tanto dinheiro como eu, né, e já vou deixar fixo aí o que realmente, a casa, né, que realmente funcionou pra mim com essa estratégia que eu descobri, tá? Você entra lá no Fortuna Antiga, coloca dez rodadas automáticas no modo normal, né, com a bet mínima ali, pra eles entenderem que você é um jogador comum e depois disso você vai girar oito vezes no modo manual, com o turbo ativado, tá, né, com o bet ali de 80 centavos e você vai notar que vai começar a liberar ganhos, tá, e muitas vezes já libera um grande bônus aí, tá bom? Caso não liberar, você vai, gente, pôr novamente no automático, tá? E ali no automático, no modo turbo, com dois reais mais dez rodadas que ele vai pagar com certeza e multiplicar seu investimento. Essa estratégia tá muito boa, aproveitem pra vocês fazerem um dinheirinho extra aí, então corre, entra lá, faz, testa a gente e, ó, corre aqui, por favor, depois comenta pra mim saber que realmente deu certo e tá funcionando pra vocês também, né, vocês têm que correr pra poder fazer antes que eles corrijam esse bug aí, né, que tá fazendo uma falha no tigre. Quando eles descobrem essas estratégias, eles acabam derrubando, tá, essas estratégias param de funcionar depois de um tempo, então corre lá. Um beijo e até o próximo vídeo.